Salve, salve, pessoal! Se acomodem aí e venham comigo participar de mais um vídeo do Biólogo Thai. Bom, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Museu Catavento. E esse é um museu que eu gosto bastante, por quê? Ele é um dos museus mais interativos da cidade de São Paulo que eu conheço, que eu já fui. E é o que eu já fui bastante. Bom, lá, numa das sessões que tem lá, nós vamos ver esse aquário que eu estou mostrando aí para vocês. Olha que legal! O peixe palhaço, como vocês estão vendo aí, ele está interagindo com as anêmonas. E as anêmonas têm uma substância que é tóxica para os peixes. Só que para o peixe palhaço não chega a ser tóxica. Os cientistas acreditam que o muco que o peixe palhaço produz é o que protege ele dessa toxina das anêmonas. Porém, tem um fato bem legal. Se o peixe palhaço não estiver saudável, ele vai ser afetado pela toxina das anêmonas. Bom, galera, agora olha que incrível isso. Na anêmona existe um grupo de peixe palhaço, certo? E nesse grupo só vai existir uma fêmea que vai ser a reprodutora. E um macho que vai ser o reprodutor. A fêmea reprodutora vai ser a maior do grupo e o segundo maior vai ser o macho reprodutor. E se morrerem as fêmeas desse grupo, um dos machos que vai ser o maior vai se transformar na fêmea. Ele vai trocar de sexo. E o outro macho que estiver ali no grupo vai ser promovido. E aí ele vai se tornar um macho reprodutor. E os demais não vão reproduzir. Só vão viver ali na anêmona mesmo. Agora, vocês estão vendo isso que eu estou filmando para vocês? Isso que parece uma planta, esse que parece uma pedra. Na verdade, esses são animais. Não são plantas e não são pedras. O que parece uma planta é uma anêmona. E o que parece uma pedra, na verdade, é um coral. E eles dependem muito da temperatura, da comida que vai ter no ambiente para eles e da iluminação. Agora, olha esse bichão bonitão olhando aí para vocês. Esse é o famoso peixe-leão. Ou também conhecido como peixe-pedra. E ele tem um fato muito curioso e perigoso. Que são esses espinhos espalhados por todo o corpo dele. Nas nadadeiras, na parte de cima. Beleza? Agora, se você se ferir nesses espinhos, você vai se machucar feio. Por quê? Eles armazenam uma toxina que, ao contato conosco, pode dar náuseas, vômito, tontura, fraqueza muscular. E aí pode dar ruim. Imagina no mar isso acontecendo. Você dá uma fraqueza muscular lá. Você consegue bater a perna. Ó, morreu. Já era. Então, tem que tomar cuidado quando encontrar ele no mar. Além desses animais que eu estou mostrando para vocês. Isso, tipo, é um lugar só do catavento. Nós vamos ter lá o borboletário. O laboratório de química com várias experiências legais. Temos também o engenho. E lá nós podemos encontrar várias experiências legais. Nós podemos aprender com interatividade. E fora isso, temos muito mais coisas. Bom, pessoal. Esse é mais um dos lugares que o Biólogo Thai leva a galera para conhecer e se divertir e aprender de uma forma diferente. Quem gostou, entra aqui na descrição do canal, do vídeo. E lá vai ter o link da minha página, lá no Face, do Biólogo Thai. Onde eu vou postar semanalmente, alguns dias assim da semana, na verdade. Alguns posts sobre animais, sobre natureza. Onde eu tirei algumas fotos. Beleza, galera? Quem gostou, é aquela coisa bem famosa. Compartilha, curte, se inscreve aqui no canal. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e fui!